Congela! Agora congela e a prova é a seguinte. Vocês só podem mexer levemente a cabeça pra falar ou pra olhar e o resto não pode mexer mais nada. Quem aguentar mais é o líder. Você tá com a tocha? Pra cima, igual a estátua da liberdade. Já bem que aqui não tem pomba, né? Eu não tô sentindo nada! Eu não tô sentindo mãozinha! Eu não tô sentindo bracinha! Eu não tô sentindo o ombrinho! Estátua! Tô saindo fora! Boa sorte! Que saco, agora eu vou ficar sem olhar pra casa de ninguém. Estátua não olha, estátua não pisca, estátua só faz, boza e bonita. Domi. Oi. Como que tá os braços? Dor. Estátua! Sacanagem, cara! Pô, pare de ir! Tá doendo! Estátua! Galera, o paredão é comigo, não precisa ter tanto medo, não, pô. Você sabe o ler algarismo romano? L, E, X é o quê? Como? L, E, X. É? É. Não é algarismo romano, é Lex, é lei. É, Lex. Lex. É, lei. Desculpa aí. Eu vou dormir, cara. Foi ruim essa, hein? Parei. Meu pé tá tremendo demais. Ai. Ficou tremendo. Uhul! Pela primeira vez! Uhul! Pelas leis do Big Brother 3, 1, 2, 3, eu te consagro Viviane de Oliveira, líder da semana. Uhul! Meus parabéns. Aí, mãe, prepara pra ver pro Rio, hein, que eu tô no paredão essa semana. Você quer ir comigo? Legal. Tô falando, você tá fora desse paredão, velho. Vamos embora. Ai. É agora, Vivi. Ai. Eu queria, juro por Deus, queria ter um jeito de te salvar. Eu fico tão feliz, só que... Ai. Se eu pudesse, eu te salvava. Se for minha vez de ir embora, eu vou embora, amiga. Se não for, eu vou ficar. Falei que tinha uma coisa errada no teu sonho. Só uma. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.